Bom dia Brasil, bom dia Feliz Feliz Natal Estamos chegando para abrir esse dia bacana aqui com vocês, não é? Essa data tão importante, tão alegre, essa data família Hoje nós temos aqui muita gente, eu vou deixá-los cumprimentar em vocês Mas primeiro vem aí esse baluarte do Delirio e Companhia, não é? Ele sintetiza tudo, família, longevidade, tudo isso é o mochiba Eu tô chegando Põe sentido Delirio e Companhia Vai começar o ser doer Demorou Honofre Põe sentido Já é Bom dia, bom dia, bom dia a todos Deus abençoe, ilumine e proteja a todos Feliz Natal, que alegria Feliz Natal Deus abençoe todo mundo E você também, Narigudo Muito obrigado, senhor Honofre Mas olha quem está conosco hoje, ó, que beleza Eu vou chamar primeiro o meu amigo, que já faz É porque ele é mais antigo aqui no programa, né? Ele já tem... Deixa eu ver aqui quantos anos Agora minha cabeça não tá dando conta, não É o Pepe Sabará Seja bem-vindo, Pepe Honofre, meu querido amigo Feliz Natal pra você, Pepe Pra você também, Honofre Amém, Honofre Muitas felicidades, né? Amém, então Trouxe presente Eu trouxe um presente pra você Eu trouxe É o quê? Não, é surpresa Ah, e outra Veio de carro Honofre, Natal, ou seja, eu não saio de carro não, bobo Por quê? Aí se bebe umas e outras, né? É verdade É meio perigoso Tá certo Nós vamos de aplicativo Ah, também é bom, viu? Seja bem-vindo Bom dia, meu amigo Pepe Sabará Bom dia, meu amigo, tranquilo? Tudo bacana Tudo na paz, né? Muito feliz por você estar aqui conosco nessa data expressiva e tão importante É realmente, Natal realmente é uma data muito expressiva, né? Isso aí Que a gente tem que comemorar e fugir um pouco daquelas cunhas das festas, né? E pensar um pouco na realidade do que é o Natal Verdade, verdade Vem aí, Du Malaveia Bom dia, bom dia a todos Feliz, feliz, feliz Natal Muita alegria E que passe um dia maravilhoso esse dia de Natal Bom dia, senhor Du Malaveia, tudo bom? Tudo bom, senhor Honofre? Feliz Natal pra você Obrigado pro senhor também, senhor tá feliz com o Natal, né? Tô, gosto demais, gosto muito É, e tal, e o senhor tá esperando muitos presentes? Tô, boba, mas eu moro sozinho, né? De mais a mais quem fez o aniversário hoje não somos nós É outro que fez, né? É Jesus e ele ganhou só três presentes, né? É, pois é Então tá certo, deixa eu saudar nosso outro companheiro Nosso amigo, senhor Vander Tavares Bom dia Bom dia, bom dia, seu Honofre Tudo bom com o senhor? É um prazer de estar aqui com o senhor Um dos três reis magos originais Eu não aguentei O Mochiba é um dos três reis magos? Locutor oficialmente? Tudo bom, locutor? Bom dia Bom dia, Vander, como vai você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui nessa véspera de Natal No programa Delirio e Companhia, nesse domingão cedinho Muito bem, Vander, seja bem-vindo Obrigado pela presença, sempre bom tê-los aqui Obrigado, Everton E agora vamos receber as malas de sempre, né? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Seu Zé Aparecido! Opa, eu não fui viajar não, que é... Uma das moças ficou aí pra trás E te convidou pra ficar? Ela chamou pra ir no barracão dela Opa, que coisa! Dormi lá, tô saindo agora Ah, seu Zé! Olha só, Pepe, Sabará! Ei, seu Zé, que felicidade, hein? Ah, feliz demais! Dormi lá, bobo! Dormiu? Passa, é um Natal, satisfei, beber vinho Opa, olha só! É um garrafão de vinho Aquela marca famosa, não? Não, eu não sei, não olhei no garrafão Ah, o senhor tomou bastante vinho lá com ela Ei, bacalhau! Ah, bacalhau! Opa! Bacalhau daqui, as gordas, num tufo assim, ó Que bacana! Ah, tirei a barriga da minha ovelha Que coisa feia falar assim Ah, seu Ed, o senhor tá bom? Feliz Natal! Desde já! O senhor também, seu Zé! Não pode falar isso não, barriga da miséria Coisa feia, soa feio isso Hoje é dia de começar a preparar a ceia o dia inteiro Você ficar sentindo aquele cheiro vindo da cozinha É Colocar o disco, a harpa e a cristandade Pra tocar na vidrola É verdade, senhor Ah, mas eu já tô preparado logo Mas vai ter outra ceia Ó, ó o espírito natalino É Quem? Muito bem, olha E as figuras Eu vou colocar sua vinheta, viu, locutor oficial? Por favor, obséquio Locutor, oficial Bom dia, Brasil Bom dia a todo mundo agora, oficialmente, não é? Eu já estou desde ontem, viu, Pepe? Olha, locutor, já tá mesmo? Ah, o Figueiredo está assustado Aos poucos ele vai se acostumando Você treinou ele o ano inteiro pra isso, né? Falei com ele, vai se preparando que a guerra vem aí, hein? Muito bem, olha, a porta está se abrindo Será que é quem agora dessa vez? Voz de veludo? Voz de veludo, meu amigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu amigo Nem no Natal, sou Deus Ah, não Colega de profissão do Pepe Aqui também canta Meu am... Amar... Meu am... Amigo Pepe Sabará Nossa, chegou aqui Sou Pepe Sabará Tá tudo bem? Tá tudo bem E com o senhor? Babão Fafinho Fafu Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal A Dudu A Dudu Maravéia Feliz Natal Voz de Veludo Que esse ano Que esse Natal seja de muita felicidade pro senhor Amar... 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 Amém Você vai capaz de cantar o Dingo Bell, hein? Não, não Espero gostar Cacá Cumprimentando ainda as pazes para pessoas O Ô Sou Vanda Foz de Veludo Feliz Natal pra você Tá tudo bom? Tudo jóinha O senhor vai nos brindar hoje com aquela música da Simone? Não vai, não Não vai, não Não vai, não Ah, que pena Não vai, não O que foi? Na verdade eu estive com ele um pouco antes, senhor Ele falou que não quer cantar Hoje ele quer declamar uma coisa Ah, e aí Se ele for rápido, né? A senhora acha que vai ser rápido? Não, pior do que cantando, né? Se ele não ratear muito, né? Não ratear o negócio. Esse é o problema, Bobo. Onófrio. Feliz Natal, Onófrio. Feliz Natal pra você também. Então tá bom. Aí já tá calminho, né? Mais ou menos, né? Que coisa que... Onófrio, deixa eu te dar uns três abraços, Onófrio. Eu gosto demais do seu, Onófrio. Então tá bom, mas é um só. Esse aqui. Ô, pido, uma ego. Parece um cavalo dando coisa. Nossa. Não, isso é jeito de completar os outros, não. Seu Onófrio, é Natal, seu Onófrio. Ah, Natal, mas e daí? Só por causa disso vai precisar de ficar me batendo aqui? Ô, meu pai. Onófrio. Quantos Natais o senhor já não viveu, seu Onófrio? É, Onófrio. Ele é azedo, Bobo. O senhor já passou Natal... Tomando o seu nariz? Você já passou Natal junto com a Placidina? Conta pra gente aí como é que era. Nós era, nós era amigado, né? Eu ia pra Cidina. Eu, ela e o Tuim. E o Tuim. O Tuim, ele... O Natal, pra Cidina, lavava o Tuim, passava o perfume ali. Uma vez, eles queriam prender ela, Bobo. O Ibama? Não, as poliças mesmo. Ela tava lavando o Tuim lá na Praça da Liberdade. Nossa Senhora. E é bom o senhor explicar isso, porque senão fica uma coisa dúbia, né? Tuim era o cachorro do senhor Onófrio e da dona Placidina. O Tuim, Tuim. Que raça era o Tuim? Era vira lá? Era vira lá. Pobre, tem cachorro de que mar. Marabelo. Pessoal, e pobre, você passa de bar nas pontes, que você acabou que não tem nem nada pra comer, tem um cachorro lá. É, tem. Sempre tem um cachorro do Abanço. Tem um 73. É, pobre, pobre gosta de um cachorro, né, senhor? O cachorro vira lata, ele é muito mais resistente que o de raça. É igual o pobre, né? Que não fica doente. É, como é doente. Como qualquer coisa. É. Outro dia eu tava saindo médico e a gente foi pegar um atestado lá com ele. Olha que tal, aquele dia que choveu, acho que foi sexta-feira passada, um chuvarel. Saiu um cachorro de barra da Marquise lá que tava com um retirante lá, um mendigo. Ele saiu latindo, fazendo festa e tudo e tal. E eu brinquei com ele assim. Me deu vontade de levar ele pra casa. Ai. Ai. Comprar o cachorro do... Não, aqui é o companheiro dele. Pois é, você vai deixar o cara sem cachorro. É o companheiro de infortúnio. Acabou que ela tá sofrendo e quer que o cachorro sofre com ele também. Desse jeito. Eu tô até imaginando o Bala pegando o cachorrinho... Molhado? Molhado. Pois é. O cachorro com aquele olhar... O olhar pidão. É pidão. Ai, ai. O cachorro tá debaixo da Marquise, pô. E na maior alegria... O dono dele deve dar um pão pra ele por dia, sei lá o que que dá. E ele na maior alegria. O cachorro é um bicho muito fiel, né, pô? É verdade. E hoje é o dia de muitas pessoas fazerem aquele ato de caridade, né? De levar uma ceia pras pessoas que vivem em situação de rua. A gente não pode falar mais morador de rua, né? Pessoa que está em situação de rua. E as pessoas, muitas levam comida, levam bolo, levam panetone. Eu tinha um amigo, tem um grande amigo, o Breno Cristo. Ele fazia isso no meio do ano, na época das festas de São João, que tava frio. Muito frio, né? Ele combinava com Toninho Guimarães, tinha um sítio enorme, dava uma festa lá que chamava Festa do Cobertor, porque a renda da festa era revestida em prol da compra de cobertores. E depois ele saiu cobrindo aqueles mendigos, aqueles... A gente encontrava, às vezes, três meninos agarrados dentro de uma caixa de papelão. Ele saia distribuindo pra todo mundo, entendeu? E a sopa. Uma vez eu fui debaixo de uma ponte e ganhei sopa. É, é. É, eu dividi com eles, porque eu gosto demais de sopa, né? Ah, ah, ah. O Pepe sabe que a melhor coisa que tem na vida pra mim é o quê, Pepe? É uma sopa, um caldo, né? O senhor gosta, né, senhor? É, é um prato de sopa. Aquela sopa com batata. Mas bem quente, né? Aquele macarrão grossão, né? Isso, o meu é isso. É só, mas não tem outras coisas, não. É batatinha, mais tomate e o macarrão. Ah, bom. É bom demais. Um pedaço de pão, se tiver pra ir molhando na sopa, né? Se tiver um pedaço de carne também, não é ruim, não, né? Dá, eu vejo com carne. E a sopa não tem carne, não. Teve uma páscoa que minha irmã me deu um ovo grande pra caramba, um ovo de páscoa. Eu falei, vou comer esse trem, vou engordar pra caramba. Liguei pra uma amiga minha, falei, você quer o ovo de páscoa? Ela falou, quero, pode trazer pra mim. Eu tava indo pra casa dela, no meio do caminho eu vi um cara dormindo, enrolado, um mendigo. Eu vou dar pra esse cara. Cheguei lá, acordei ele, falei, meu cara, isso é pra você aqui. E falou, o meu pai levantou pro céu, assim, até emocionei na hora. É verdade, a solidariedade deve ser exercida todos os dias. Todos os dias. E a gente, quando você faz o bem pra uma pessoa, tá dormindo, Sousé. Tem um cara que não tem um pio de educação. Tem, não. Acorda, rapaz, nascido. Acorda, Sousé. Ai, meu Deus. Pera, eu vou ajudar ele a levantar. Dá um sino da rena do nariz vermelho na orelha dele. Acorda, Sousé. O que é isso, Sousé? O que é que tá acontecendo, hein? Quem morreu? Poxa. O que é que tá acontecendo? Natal nem começou, o senhor já tá dormindo, poxa. Opa, opa. É uma adornazinha à toa, Bobo. É, é um cochilo, né? Porque de noite não dá pra dormir, não. De noite é festa, alegria. É Gingobelo, 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 Ui. Gingolo Ui. Hein? É, tô cantando tudo errado aqui, eu esqueci a letra. É preto. Gingolo Ui? Gingolo Ui. Gingolo Ui. Nosso amigo Vander hoje trouxe o gorro do Papai Noel para todos nós. Vamos fazer fotos. Vamos tirar foto aqui. Vamos fazer fotos. Seu anoto. Melho. Minho mesmo. O caixão. Seu Zé Aparecido de bermuda. Ai, meu Deus. A história do Papai Noel. Olha, dormiu de novo. Acorda, seu Zé Aparecido. Poxa. O Pepe Sabará deve saber. Ô, Pepe, dizem que esse vermelho e branco vem de uma indústria de refrigerante no começo do século de 1800, sei lá, que começaram e que apareceu. Como é que surgiu o Papai Noel? Você sabe para informar para a gente, Pepe? Eu confesso que, com todo respeito, que eu não tenho nenhuma informação a respeito. Eu estava pensando aqui. Não, eu estava pensando, por que será que perguntou para o Pepe? Sabe o meu tempo, Pepe? Se tem alguém que possa responder, o mais velho aqui é o Muxiba. É o Muxiba. O Muxiba que sabe as coisas aí, ó. Comer Pepe. Muxiba, com todo respeito, ô Onofre. É, ô Onofre. Onofre. O seu Onofre é da época do São Nicolau. Que é? Você sabe, Wanda. Quando a transição de cor foi durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, que aqueles desenhistas famosos de propaganda e a transformação de cor foi exatamente essa indústria de refrigerante norte-americana. Transformou o Papai Noel para ficar nas cores dela. Foi um resultado muito bacana, que perdura aí há mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Você sabe o que eu não compreendo? É, nós nesse calor absurdo e Papai Noel vestido com as roupas pesadas. Pois é, nós importamos isso nos Estados Unidos. Ontem no... Você ficou falando em cima dos outros, do Malavéia. É, tá certo. Pera aí um tiquinho. Deixa eu fazer um trem com você aqui. Ô, 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 ô. Pra você esperar os outros, viu, cachorro? Tá certo. No jantar que a gente teve, numa churrascaria aqui na Contorno, comemoração de Natal e confraternização, né, que foi o pessoal da Malavéia, da 040. Aliás, o Cássio Peraço, que é o chefe da 040, que promove todos os anos e convida todos os corredores de carros que já correram, estão correndo, vão correr, não sei. O Claudio Naves, que tem apelido de Capone, viu, Pepe? Não é o de Chicago, não, né? Não é o de Chicago, não. Ele é muito gozador. Ele chegou sério na mesa e falou, olha, eu vou fantasiar de Papai Noel nesse Natal. É uma obra social, um negócio de mérito. Mas eu vou precisar de ajuda de alguns de vocês aqui, porque eu vou num trenó e precisa das renas, dos viadinhos pra puxar o trenó. Então vocês vão me ajudar. Era isso que você tava preparando pra falar? Com duas horas preparando, deixa de ser sem vergonha. Mas o negócio é o seguinte, no ano passado eu levei a miniatura do meu Cinca de Corrida lá. E fez um sucesso e tudo mais. Mas esse ano, o José Alberto Junqueira, que correu de tudo que você pensar de carro, e o filho dele também correu na Europa, nos Estados Unidos e tal, levou duas taças enormes lá. Uma que eles ganharam o campeonato de Fórmula 2, né? E é igual da Fórmula 1. E a outra que foi o que ganhou em Mônaco. A Corrida de Mônaco, que foi o segundo brasileiro a ganhar. O primeiro foi só Ayrton Senna que ganhou, Emerson, Piquet, os outros não ganharam. Ele levou e pôs na mesa lá e falou, nossa. Aí eu combinei com ele, inclusive, falei, ô Junqueira, vamos fazer uma entrevista, um programa especial contando essa trajetória do automobilismo, desde os pegas de rural aqui na Savas, até a Fórmula 2, Fórmula 1, nos Estados Unidos, lá fora, no exterior e tal. Ele falou, com certeza, o dia que vocês quiserem é só marcar. Bacana, bacana mesmo. Vamos sim, vamos sim. Ô, 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 vós. Até que enfim, alguém lembra de mim? Você tá doido aí? Ah, mas não é possível. Pode me iludir. Foi um dia tão especial, deixa que fica aí. É da, é todo mundo. É, 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 é. É Belém não? Não, é, 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 falando e ninguém deixa eu falar. Não, fala, se vai falar, vai falar. Então, é, 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 é feliz natal pra todo, mano. Você tá bem, Vós Beurto. Feliz Natal. Feliz Natal. É, que Deus, é, 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 que Deus ababá, 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 e abil, abil. Isso, abençoe a todo mundo. Já chega, já deu o recado. Se essa mensagem for o grande, você já sabe. Mas ele tem uma poesia pra falar nessa... Por quê? Vai acabar só lá no final do ano novo. Pelo amor de Deus. Voz veludo, tudo bem, né? Já deu sua mensagem? Não, não é essa não, mas tá valendo. Tá valendo? Tá, você entende também, porque o nosso tempo é curto, né? Calma, voz, calma aí. Respira. Quem mandou assim é vindo. Meu Deus. Olha, gente, mas aproveitando aqui que a gente tá chegando à metade do programa, eu gostaria de agradecer do fundo do coração, agora falando muito sério, né? Que a gente tá sempre brincando, mas eu gostaria de agradecer muito a vocês. Wander Tavares, Du Malaveia. O Wander é o caçula, né? Da turma, e que entrou pro nosso programa. Foi esse ano, né, Wander? Esse ano, esse ano. A gente fica muito feliz, tenho certeza que a gente é muito feliz de ter você aqui. Pepe Sabará, amigo, desde o início do programa, o programa começou em 2003, o Pepe veio logo no início, né, Pepe? 2003. Te agradeço imensamente, meu amigo, que a gente já é amigo há muitos anos, desde essa época, né? É, prazer. E independente do programa, a gente é amigo, se encontra aos finais de semana, sempre, né, tamo juntos. Muito obrigado, meu amigo, por vir. Muito obrigado, Du Malaveia, Wander Tavares. Obrigado até você, Voz de Viludo. Eu estou agradecendo. Ah, tá até eu. Eu sou um dos, uma mais antiga. Então, é, foi mal. Seu Onofre, o senhor, que é, talvez, a figura de maior expressão aqui do programa, né? Muito obrigado pela, por estar junto com a gente aí, né? Nosso parceiro, sempre. Deus abençoe a todos, felicidade, feliz Natal, e o que o Pepe falou, que esqueça que esse velho barrigudo, aí, Papai Noel, o aniversário é de Jesus Cristo que vai nascendo. Isso. Viu? Então, é isso. Isso. Reza um Pai Nosso, qualquer religião pode rezar um Pai Nosso, seja evangélico, espírita, da Umbanda, todos podem se unir e rezar um Pai Nosso, né? Que é a oração universal, né? Que Deus abençoe a nós todos e que nós possamos estar junto aqui por muitos mais natais, né? Com certeza. Vai ser palma, né? Ó. Tudo bem, Onofre. Gente, é momento da gente agradecer nossos ouvintes, né? Que são tão fiéis. Hoje. E isso é importantíssimo, né? As pessoas que se tornam amigas da gente, né? É um prazer muito grande. Você que manda mensagens, você que está aí e que ouve o programa e não tem como enviar mensagens, ou você que é tímido e não gosta de fazer contato, mas que está sempre ouvindo a gente. Muito, muito, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal em família ou com amigos, né? Na medida que for possível, tudo de bom pra todo mundo. Feliz Natal. É. Bom demais, bom demais. Logo mais eu estarei lá nas moças. Seu Zé, seu Zé. Vai rezar, seu Zé, ao invés disso. Isso mesmo. Vai procurar uma igreja. Fica gastando dinheiro aí com essas coisas à toa. Reza pra Maria Magdalena. É, é arrependida, né? É, vai para Congonhas, Pepe, passar a virada lá? Olha, realmente eu vou dar uma chegada, né? A virada que estou dizendo é de hoje pra amanhã. De hoje pra amanhã, né? De hoje pra amanhã. Certo. E no Réveillon também estará lá? Ah, isso aí é outra história, né? Réveillon. Fica aí no Réveillon. Eu que sempre trabalhei com rádio, né? Desde os 18 anos. Houve uma época que eu trabalhava em rádios mais populares. Rádios chamadas rádios jovens. Naquela época a gente tinha que trabalhar. Natal, ano novo, tudo. No rádio é sempre assim. Rádio, televisão. Na área da saúde, segurança. Então, eu sempre queria folgar no Natal. Porque é uma coisa muito família. E era muito fácil. Porque a maioria dos jovens queria folgar no ano novo pra curtir. E eu sempre, então, folgava no Natal. E a galera folgava no ano novo, né? O Natal é muito família, né? O Réveillon já é mais é festa, né? E tal. Mas o Natal é bem família. Pra quem não pode visitar ou receber os parentes, que encontre amigos, né? Não vai passar o Natal sozinho, não. Que não é bom, né? Sempre tem um companheiro. Sempre tem um que aparece na casa dos outros na hora da ceia, né? Eu já dormi no Réveillon. Antes do Réveillon começar, eu dormi. Acordei no dia. Acordei de lá pras três horas da madrugada. Falei, economizei. E ganhei dinheiro que eu não gastei com festa, com nada. Aí fui pro BR Mania, lá perto de casa. Tá cheio de gente. Falei, poxa, eu fingi de bobo. Eu ouvi uma foguetaria, um negócio assim, mais ou menos. Alguém ganhou futebol aí. É, jogo partido do Brasil. Vocês conseguem entender o que ele tá falando? Dormiu num ano e acordou no outro. É, foi. Ó, cara, teve um Natal uma vez aqui em Belo Horizonte. Ah. Eu tava, a situação não tava muito boa, não. Aí eu cheguei na rodoviária, falei, eu não tenho dinheiro, não. Eu vou chegar na rodoviária. Quem sabe eu encontro um amigo lá, ele paga a passagem, depois dá certo com ele e tal. Aí eu fui pro rodoviária, eu cheguei lá, mas três ônibus saíram e eu não vi um chegar. Quer dizer, vi, mas não era aqueles caras que a gente pudesse chegar perto, né? Aí o pessoal foi embora, o último ano foi embora, eu falei, é danou, não vai dar. Esse ano, faiou. É, faiou. Aí ele falou assim, ó, vamos tomar uma cachaça ali pra nós passarmos esse Natal aqui? Sério, isso é fato, isso foi um fato. Aí nós entramos no boteco lá e pedimos pro cara lá, o cara, um salgado, uma cachaça. Aí o cara falou assim, ó, a gente leva a mão, não, mas eu tô fechando. Eu vou dar pra vocês esse salgado tudo aqui. Vocês vão comer lá pra fora. Eu dei uma bandeira pra nós. Vão comê-la na rua. Deu uma garrafa de cachaça, carroça, pode ficar aí. Mas vão ficar lá fora que eu tenho que ir embora. Muito interessante, Pepe. Faz 37 anos que eu tô aqui em Belo Horizonte e eu não deixei de passar um Natal na minha terra até hoje. Deu tudo certinho, sempre deu certo pra eu ir pra lá, né? Que bacana, né? Legal. Bacana, bacana. E hoje de noite você vai, né? Daqui a pouco eu vou. Ó, gente, amanhã o programa vai ser gravado, tá? Porque nós vamos curtir o Natal. Não dá tempo de eu ir e voltar. Mas amanhã tem o programa, tá bom? Às 4 horas da tarde. Delirio e Companhia. Programa de Natal. E, ó, nessa segunda parte do programa de hoje, ao invés do Cabaré de Sozé, nós teremos músicas natalinas com o grande Valdir Silva. Ó, que bacana. Gente, então chegou a hora de finalizar essa parte aqui do programa. Muito obrigado a vocês pela presença. É sempre muito bom ter vocês aqui. Foi muito bacana vocês terem vindo hoje pra gente comemorar. Oi, Everton. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui durante esse ano como caçula do delírio. Agradeço a todos e desejo a todos um feliz Natal. E lembrem-se do aniversariante. Foi tudo bem. É isso aí. Eu também agradeço, como diz o Cazuza, né? Pra desculpar minhas mancadas. Eu vivo dando mancada aqui, mas é ótimo. Bacana. Curto de montão. E é um prazer sempre participar do Delirio e Companhia. Feliz Natal pra todos. Tá certo, Duma, lá vai. Deus te abençoe. Põe juízo nessa cabeça vazia sua. Viu, sem vergonha. Um grande abraço, senhor Norte. Tudo de bom. É, só do senhor quiser ir comigo logo mais, se o senhor for ficar sozinho, eu estou indo lá para a casa de uma das moças. Estamos de olho, seu Zé. Estamos de olho. O senhor não pode não, que o senhor é casado. Bem, meus amigos, foi um prazer realmente estar com vocês aqui ao longo de todo esse tempo, esse ano, né? Maravilhoso. E agora eu vou aproveitar, eu vou chegar na minha terra maravilhosa, passar lá uns momentos, e a gente continua firme. É sempre uma honra. Agradeço a você, Everton, pela oportunidade sempre de estar aqui no programa. Eu que agradeço sempre e te espero o ano que vem. Se Deus quiser. Feliz Natal! Delírio e companhia!